Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu trago um duelo entre dois perfumes que são muito parecidos e são inspirados em outro perfume. Uma eu já tinha há algum tempo e tinha curiosidade de saber se realmente esse outro era bem parecido mesmo. E aí eu adquiri, fiz o teste, os devidos testes e agora eu vou passar para vocês as minhas impressões. Eu estou falando do abicinto, da água de cheiro e do cúmplice da Láqua de Fiori. Então assim, só pela embalagem já dá para ver que eles dois são semelhantes. Esse aqui, o frasco, é nesse tom de roxo e esse aqui, o líquido, é que é roxo. Então, esses dois perfumes são o cúmplice da década de 80, o da Láqua de Fiori acredito também que seja nessa época. Eu não achei informação assim de quando ele foi lançado, mas acredito que ele deve ter sido nessa época. Os são inspirados no Poison. Uma vez, um vídeo que eu fiz, eu falei do Poison e alguém comentou lá embaixo, não é Poison, é Poison. A gente me divirta com essas coisas, sabia? Achei muito divertido. Então, eles são inspirados no Poison, ou Poison, como queiram, né? Então, vou falar aqui do abicinto. O abicinto é um perfume oriental, floral. A fragrância contém tuberosa, anis e baunilha. Só que como está aqui. O abicinto já tem um resenha no canal dele. Esse perfume é espetacular. Eu não me canso de cheirar. Esse é um dos que eu cheiro no dia que eu estou assim. Ter esse... Ficar cheirando meus perfumes, ter aquela sensação de felicidade. Eu cheiro ele também, porque ele é muito gostoso. Eu sinto ele, assim, incensado, né? Muito sensado ele. Ele tem um doce muito gostoso, gente. Ele é um doce... Ele tem um doce diferente. Não é esse doce gourmand, né? A baunilha que ele tem é uma baunilha diferente. Então, junto com esse incensado, dá um toque maravilhoso esse perfume. Esse perfume, quando eu fui lançado, dizem que era no comercial, né? Ele dizia que era proibido para menores de 18 anos, né? E eu tive uma miniatura do Poison. E, assim, eu posso garantir que ele era muito parecido, né? Ele é muito parecido. Eu tinha miniatura. Eu não usava. Quando eu fiz a resenha dele, eu até mostrei a miniatura. E eu não usava a miniatura. Eu me desfiz da miniatura porque, gente, eu tenho pena de usar a miniatura. Por isso que eu não adquiro a miniatura. Porque eu tenho pena. Eu não vou usar. Eu não quero algo para não usar, né? Então, eu tinha miniatura do Poison. Tinha várias miniaturas. Tinha mais ou menos cinco miniaturas. E eu acabei me desfazendo porque eu não gosto de acumular. Eu gosto de usar, né? Porque eu não uso e eu passo para frente. E miniatura eu tenho pena. Pronto, eu tenho pena. E aí, assim, era muito bom. Na hora que eu fiz a resenha, eu lembro que eu experimentei o Poison. E, assim, é muito semelhante isso daqui com o Poison, gente. Tem uma semelhança muito grande. Claro, né, gente? A gente sabe que tem as suas diferenças, né? O Poison é o Poison. O Abcinto é o Abcinto, né? E, assim, o Abcinto eu acho que é muito mais para a nossa realidade, né? Nosso clima. E ele é um perfume... E mesmo assim, ele não é um perfume bobinho, né? Ele é um perfume marcante. Dizem que já foi mais marcante, mais forte, né? Que hoje ele não está tão assim. Não posso afirmar porque eu não conheci. Então, assim, posso falar o que eu conheço hoje. É um perfume marcante, sim. É um perfume que não é para dias quentes. Não, 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 não mesmo. Você pode até usar no dia... No dia... A noite, assim. Mas em dias quentes, assim, não dá. É só em dias mais a menos. Mas, assim, perfume é seu. Você usa o dia, a hora que você quiser. Né? Mas eu aconselho usar mais, assim, em dias a menos. É marcante, é incensado. Não é aquela bomba, assim. Mas é um perfume muito marcante, né? Muito, 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 muito marcante. Gosto muito. É um perfume, assim, que na minha coleção, acabando, eu vou comprar outro, adquirir outro. Porque eu gosto, amo esse cheiro. Acho esse cheiro espetacular. E, assim, confesso que, assim, depois que eu conheci ele, eu não me interessei mais, assim, em comprar. Porque às vezes a gente encontra um perfume que é parecido com algum e a gente ainda quer o, né? O perfume, né? No caso, o Poison. E eu não tenho vontade de conhecer, de ter o Poison, né? Porque eu acho que esse daqui pra mim basta. Agora vamos falar do cúmplice, gente. O cúmplice... Vou rifar ele. Ele parece com a Bicina. Só que, assim, ele parece com a Bicina, quando borrifa. Quando borrifa, ele vem aquela coisa do Bicina. Deixa eu ler as notas do cúmplice pra vocês. As notas não são parecidas, né? No caso do cúmplice, ele é um floral frutado. Aqui no Fragrante, que ele foi lançado em 2010, gente. Que loucura, né? 2010, que 2010. Ele contém flores exóticas, uvas, almisca, especiarias e notas frutadas. Então, assim, ele tem uma coisa, assim, meio mentolada, sabe? Na primeira borrifada, ele lembra muito o abicinto. Mas depois, ele tem uma coisa, assim, diferente, mentolada. Que eu não sinto no abicinto, não sinto, não senti no poison. Na época que eu tive a miniatura. E, assim, eu não achei eles, assim, tão idênticos. Eles parecem na saída. Eu não sei se o abicinto, se o cúmplice passou por alguma reformulação, né? Que ele teve uma época que estava difícil de comprar. Né? E eu não sei se teve alguma reformulação. Mas, assim, ele lembra... Sabe aquele perfume que parece, mas não é idêntico? Não. Eu, quando eu sentia o poison, eu sentia muito, muito do abicinto. Aliás, eu sentia o abicinto, né? Quando eu sentia o abicinto, eu percebia, assim, o poison. Era, assim, muito nítido. Esse daqui já não acha, assim, tão nítida essa semelhança, né? Na saída tem aquela semelhança com o abicinto, mas depois ele fica diferente. Ele, gente, é um perfume mais... Eu acho ele mais fechado, sabe? É muito gostoso. Os dois, assim, são muito bons. Só que não são, assim, tão idênticos. O... Esse daqui, o cúmplice, eu achei ele mais complicado de ser usado à noite. Mesmo à noite, tem que ser uma noite que esteja um pouquinho frio. Eu fui usar ele esses dias aqui e, assim, eu senti que... Porque aqui é inverno, gente, mas o calor tá insuportável. Tá, assim, muito calor. E o pessoal sempre falando, né? Que inverno é esse que não faz um friozinho, não cai uma chuvinha, nada assim, nada, nada. Tá muito quente. E eu usei ele esses dias, quando chegou logo, eu usei, né, pra testar. E eu senti ele, assim, um perfume mais pesado, mais fechado. Mais marcante ainda do que o absinto. Eles parecem, parecem, mas não são idênticos. Você sabe distinguir um e outro. Porque tem perfume que são parecidos e você não consegue distinguir, né? Se você não souber qual foi que você colocou em qual braço, você não consegue distinguir. E eu usei os dois, um em cada braço. E eu conseguia distinguir qual era o absinto depois de tempo, né? E sabia qual era quando eu cheirava assim. Eu sabia que era o cúmplice e sabia qual era o absinto. Porque são diferentes, são parecidos, porém diferentes. Isso daqui é muito mais marcante. E detalhe, O cúmplice, ele durou muito mais na minha pele do que o absinto. O absinto é gostoso. Ele, na minha opinião, lembra mais o poison. Mas o cúmplice é mais marcante. E fixa e projeta mais. Muito mais do que o absinto, gente. Isso realmente, o desempenho do cúmplice é superior ao absinto. Em relação ao cheiro, eu prefiro o absinto. Eu, sim, o absinto pra mim. Porque tem uma doçura no absinto que eu não sinto aqui no poison. Ou no poison, no cúmplice. Tem uma doçura no absinto que eu não sinto no cúmplice. Tem assim, na saída, na saída logo na primeira borrifada, ele dá aquela coisa que parece que vai ser que são iguais. Mas depois, não. Ficam bem diferentes. Agora, realmente, o desempenho desse aqui é surpreendente. É muito, muito surpreendente. Assim, quem gostar, qualquer um dos dois que a pessoa comprar vai gostar. São realmente semelhantes ao poison. Eu acho o absinto mais parecido do que o cúmplice. Mas os dois são parecidos, sim. São parecidos com o poison. Minha preferência, realmente, é pelo absinto. Acho assim, que se o absinto acabar, eu compro outro. O cúmplice, eu não sei se eu compro outro. Porque eu gostei mais da doçura que tem no cúmplice. Ei, confusão. Gostei mais da doçura do absinto. O absinto tem a baunilha nas notas. Do cúmplice não tem. Não sei se essas notas estão completas, porque tem poucas notas. Às vezes, não estão todas as notas ali descritas. Mas, assim, eu, quando eu comprei o absinto, uma amiga minha falou, compre o cúmplice que é muito mais parecido, é muito mais gostoso, né? Mas, assim, gosto, gente, é uma coisa muito particular, né? Eu gostei mais do absinto, né? Se eu tivesse ido numa loja e conhecido o cúmplice, talvez eu nem comprasse. Sinceramente. Já o absinto, eu cheguei na água de cheiro, eu borrifei, me apaixonei e peguei na hora, né? Mas o cúmplice não. Mas é um cúmplice bom, gente. Gostei. Eu, quando eu usar, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar os dois, né? Porque aqui tem a doçura, né? Que eu gosto muito. E aqui eu encontro a fixação e a projeção. Esse tópico me fixa muito. O que eu acho que ele é mais pesado, mais fechado. Esse aqui é mais aberto, mais... Tem uma doçura, assim, que dá uma... Vamos dizer assim, uma leveza. Mas ele não é leve, né? Mas dá uma diferença, uma leveza. Essa doçura dele. Esse daqui é mais pesadinho, mais fechado. Então, assim, pra mim, esse daqui é o melhor. Mas eu vou usar os dois em conjunto porque eu amei a fixação e a projeção desse. Não que ele seja um perfil ruim, gente. É muito bom. Talvez se eu não tivesse conhecido o absinto, né? Eu, com certeza, iria me apaixonar pelo cúmplice. Mas eu prefiro o absinto, né? Mas vou usar o cúmplice até o finalzinho. Vou fazer a junção dos dois. Esperar uma chuvinha, né? Um tempinho frio aí pra poder usar os dois. Que nem o absinto eu não tô usando porque o calor não tá deixando, né? Tá bom, então, gente? Então é isso. Falando da fixação, o absinto dura a minha pele de 3 a 4 horas, né? Esse daqui ficou, gente, o dia inteiro. É incrível isso. O perfume ficou o dia inteiro. Geralmente é assim, né? Quando a gente curte um perfume muito, ele nem dá bola pra gente, né? Mas quando a gente não curte... Não que eu não tenha curtido, né? Eu gostei do cheiro dele. Mas, assim, não foi tanto quanto o absinto. Então ele grudou, gente. Ele ficou o dia todo na minha pele, esse perfume. Ele grudou de fixação na minha pele, nota 10. Tá bom, então? Espero que gostem. Um beijo e até o próximo vídeo.